A pergunta é, você já comprou os presentes de Natal? A nossa equipe de reportagem foi ao shopping de Governador Valadares e encontrou comerciantes animados com as vendas, né? E lógico, né? Que o clima geladinho ajuda, né? É, o clima geladinho, eu tava falando agora que ia ter calor aqui. Ah, o geladinho lá dentro, por causa do ar-condicionado, né? Claro, balança. Oficialmente, o verão começa em 22 de dezembro, mas o calorão provocado pelo El Ninho obriga o consumidor a unir o útil ao agradável. Então, partir o shopping, adiantar as compras de Natal é o objetivo de quem não quer enfrentar lojas lotadas. Um levantamento recente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostra que o Natal de 2023, 40% do público deve comprar em shopping center. A gente espera um aumento de 20% justamente pela procura de presentes para o final de ano. Então, eu já estou sentindo esse aumento dessa procura e estou muito feliz com o resultado que a gente está tendo. O otimismo do setor movimentou a gerente da loja de perfumaria. Investimento em decoração, promoções e renovação do estoque para atrair o cliente. As expectativas são sempre boas, no final dos meses a gente sempre vem surpreendendo. E no caso de lojas de shopping, a gente ainda tem o privilégio de estar em um ambiente climatizado, questão do conforto mesmo. Então, nesse calorão de Valadares, o pessoal busca as nossas lojas. Não precisa de trocadilhos para expressar o Natal aquecido, tanto no clima lá fora ou quente pelando economicamente, dizendo. Nós já percebemos que o fluxo aumentou, então eu acredito que daqui para frente vai aumentar mais ainda. A expectativa é de crescimento de 16% em vendas, considerando o ano passado. Lógico, o calor é determinante, mas também para as crianças é sempre aquele desejo de Feliz Natal, né galera? Feliz Natal! Feliz Natal e ótimas compras, né? Roberto Tomaz é nesse tipo de reportagem que ele compra o presentinho para o apresentador, não é? Hã? Deixou aí alguma coisa e entregou aí? Ah, mas ainda tem tempo, né diretor? Hoje é dia 12 ainda? Não. Trouxe o panetone para quem? Eu não vi. Eu não vi nenhum cheiro do panetone. Hã? Pois é, fazer o quê? Eu só... É, fazer o quê? Você... Porque... Obrigado.